3.191 funcionários públicos receberam a primeira parcela do 13º salário. O pagamento foi feito no dia 15 de julho. Alguns servidores já haviam recebido dinheiro como antecipação de férias. Você tirou férias, você assina primeiro, preenche um formulário solicitando as suas férias e ali você agrega ou não o seu 13º, a primeira parcela. Então, para quem já pediu, evidentemente não recebe, só vai receber a última em dezembro. Mas quem não pediu, recebe agora. Recebeu agora, né? Dia 15. Um montante de mais de 3 milhões de reais que movimentará a economia local. E o comércio já cria um novo ânimo para as vendas. A Prefeitura Municipal é o maior empregador de postos de caldas e esse valor que ela está pagando, está adiantando o 13º, é muito considerável. Nós estamos agora numa mudança de estação, em venda chegando, então principalmente para moda, confecções, pessoal de calçados, é uma injeção de dinheiro que certamente vai trazer um movimento maior no comércio nosso. Esta servidora pública aproveitará o 13º para investir em uma viagem. Eu sempre guardo o meu para um previsto que eu tiver, então eu já tenho sempre guardado. Eu estou pretendendo fazer uma viagem no fim do ano, então eu já guardei. Ainda de acordo com o presidente da CIA, muitos utilizam o 13º para sanar dívidas, principalmente no fim do ano. Chega lá, última semana de outubro, começo de novembro, o pessoal começa a se preocupar com isso porque o pessoal tem o objetivo de limpar alguma restrição que eles têm para eles poderem realizar as compras de final de ano.